Olá galerinha, eu sou o professor Parado e estou aqui para mais uma dúvida do EXP Resolve, dessa vez na questão do ENEM 2016 terceira aplicação. Vamos ao texto. Um bafômetro simples consiste em um tubo contínuo à mistura sólida de dicromato de potássio em sílica umedecida com ácido sulfúrico. Nesse teste, a detecção de embriaguez por consumo de álcool se dá visualmente, pois a reação que ocorre é a oxidação do álcool aldeído e a redução do dicromato alaranjado a cromo 3 verde ou cromo 2 azul. A equação balanceada da reação que representa esse teste é, gente, primeira coisa, nós devemos perceber aqui que ele está falando que durante esse processo ocorre oxidação do álcool a aldeído. Bom, gente, o álcool que tem nas bebidas alcoólicas é o etanol, CH3CH2OH. Esse é o álcool. E quando ele sofre oxidação, ele se transforma no aldeído correspondente, CH3CHO, o aldeído. Também chamado aldeído acético. Quando nós observamos aqui para as questões, e aqui é uma questão que deve ser feita por eliminação, não. Veja que nós temos aqui o álcool, CH3CH2OH, virando, opa, errado, está virando ácido carboxílico. Já não pode ser a letra A. Na letra B, nós temos o álcool, CH3CH2OH, virando o aldeído, correto. Na letra C, nós temos o álcool, CH3CH2OH, virando o aldeído, correto. Na letra D, opa, não temos o álcool, incorreto. Aqui já é o aldeído e aqui é o ácido carboxílico, então não pode ser a letra D. E, finalmente, na letra E, o mesmo erro, nós temos o aldeído como reagente, dando o ácido carboxílico como produto. Então, veja que ficamos entre as alternativas B e C. Agora, vamos olhar a outra parte do texto. A reação de redução é do dicromato, que é alaranjado, a cromo 3 verde ou cromo 2 azul. Gente, esse dicromato é um íon que vem deste ácido aqui, H2CR2O7, que é o ácido dicrômico. Observe que essa expressão aqui, dicrômico, é porque ele tem dois cromos em sua estrutura. E aí, o ânion CR2O7, 2 menos, proveniente da perda dos dois hidrogênios, é chamado de dicromato. Então, esse é o cara que vai reagir sofrendo redução e vai virar, segundo o texto, cromo 3 ou cromo 2+. Quando a gente observa as alternativas que restaram, letra B e letra C, a gente percebe que a letra C traz um íon diferente. O íon CRO4, 2 menos, que só tem um cromo, é chamado de íon cromato. Ele é proveniente desse ácido aqui, que é o ácido crômico. Veja que não tem o D, porque ele só tem um cromo em sua fórmula. Então, não pode ser a letra C, restando como única alternativa correta, letra B de bola. Que nós podemos observar que o dicromato reage meio ácido com o álcool, o etanol, produzindo cromo mais 3 de cor verde, água e o aldeído do processo de oxidação. Ok? Então, essa foi mais uma questão aí respondida pelo EXP Resolve. Aguardo vocês no próximo vídeo. Abraços!